Estamos aqui no Pod Responde Salon Line e já temos mais uma perguntinha. A nossa consumidora quer saber a importância do teste de mecha antes de usar matizadores pigmentantes e tonalizantes. Conta tudo pra gente. Claro. Então, primeiro, você vai colocar a luva, certo? Porque quando é um disco de manchar as mãos, então a gente vai se proteger aqui primeiro, tá bom? Então, o teste de mecha e de toque é importante, por quê? Pra não danificar o seu cabelo e também pra você não correr nenhum risco de alergia ou alguma irritação na pele. Você vai pegar uma pequena quantidade de produto para o teste de toque e você vai passar aqui atrás na nuca, só um pouquinho do produto. Deixa eu agir por alguns minutos, retira e vê se não tem nenhuma alergia, não deu nenhuma irritação na sua pele. Para o teste de mecha, você vai também pegar aqui atrás uma pequena quantidade do seu cabelo, você vai passar a sua máscara matizadora da Salon Line e deixar agir pelo tempo indicado de cada produto. Terminou esse tempo, você vai enxaguar e vai conferir se está tudo ok com os seus fios. Estando tudo ok, você pode seguir com a sua mudança. Se der alguma alergia ou você perceber que o seu cabelo ficou um pouco danificado, você vai suspender o uso, ok? Que tudo. Adorei, porque eu geralmente passo tudo no cabelo de uma vez só. E como agora eu estou sabendo desse teste de mecha assim que eu cheguei em casa, eu já vou fazer esse teste de mecha que é super rapidinho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.